E aí galera tudo bem com vocês mais no nosso Sériec Mini Quartinho, vocês amam demais aqui no canal, eu acho que é uma das redes que mais cresce aqui no canal, e no vídeo de hoje é tour pelo nosso curral, e tem um gato aqui meando, tem um monstro que fala, mas não tem nada, tá sem monobloco aqui, eu vou tentar te colocar o monobloco pra proteger do nosso cavalinho, Jesus, o fone caiu aqui, isso, tchan 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 tchan, tchan tchan, é, aqui é por cima, então porque eu sei, mas eu vou dar um charme, mas ao longo do vídeo eu vou negocando, aqui gente, é um lugar da ilha muito isoladinho, não é, porque ali já tá nossa amada, esqueci o nome daquilo, como é daquilo gente, nossa cidadezinha, aqui é o local dos nossos amados, queridos, outros polares, então bora já entrando, mas tipo, o like, se inscrever no canal, vai tá tudo aparecendo na tela, eu uso isso aqui, aqui eu não dei muito charme, eu vou começar aqui do lado de fora, até que eu vou dar assim do lado de fora, e eu coloquei essas duas árvores, porque aqui é uma ilha só de gelo, aí eu coloquei essas duas vacas, olha o nome delas, o nome do meu gato, quem não sabe é vinagrete, ai vinagrete, O daqui é Vaco E Vaca Eu coloquei os nomes bem na nefinha Mas eu adorei os nomes que eu coloquei E aqui por dentro, gente Vocês observam que o gelo é diferente desse Ensinou as luzes que eu coloquei assim Segurando a corrente Bem pra venda E descongela o chão Aí aqui tem várias cabinezinhas É bem grande Eu penso em crescer mais Não penso, não é mais Aqui a gente é um canal assim Aqui pra eu dormir Colocar nomes, fazer algumas coisas Coloquei aqui, não coloquei muita decoração Mas coloquei bastante luzes Pra não esponhar mostro E eu fui mostrar o nome dos casacos Eu vou começar por esse aqui Esse aqui se chama como? Vinagre Eu coloquei esse vinagre e o outro vinagrete Que é meu gato Aí meu gato é vinagre, esse aqui é vinagrete Não, meu gato é vinagrete Esse aqui é vinagre, entende? O daqui E tem um, gente Que é É uma homenagem Muito homenagem Um dia Eu pensei a Camila Lourdes Assistir esse vídeo O daqui O daqui se chama Às vezes Porque ele só está estando pra dormir mesmo Entende? Tipo, ele tem um pouquinho de ninten O daqui é uma homenagem O canal da Camila Lourdes O daqui é o X Na Camila Lourdes Tem o X Aí eu coloquei E a Camila Lourdes Dei esse vídeo Vai ser uma honra Ela vê que aqui A gente tem um cavalo Bastado de X Oi, X E aí eu vou descobrir Quem é você Viu, X? Nossa, caralho O daqui, gente Eu não sei Deixa eu ver Tem o nome ali em cima Abelha Que ele corre muito bem A gente tem abelha Eu vou fazer um local De corridas Baileiras Esse negócio aí Eu vou fazendo Se é onde Aí é muito grande Então eu tenho muita coisa Que eu vou construir Então isso não está ainda Nos meus planos Entende? Aqui Temos dois Aqui é pai e filha Olha que ele está crescendo Que lindinho Ó O daqui é Peitão O dali é Peitinho 2 Porque temos o Peitinho 1 0 1 Que é o nosso Protetor Que é o nosso Soplan Ele é o nosso Protetor Ainda vai ter O local dele Tipo Ainda não fiz Nenhuma reforma Tadinho Ele protege aqui tudo E não tem o local dele Por enquanto ele está preso Ele está em uma caverna Tadinho Obscuro Ele está lá Mas ainda vou construir Um lugar bem bonitão Para ele Infantuário Viu? É isso aqui Galera Eu gostei muito Espero que vocês Também tenham gostado Aqui do alto É muito bonito A noite fica muito Mais bonito ainda Por fora Não é tão bonito Mas por dentro É muito bonito Espero que vocês Estejam me escutando Muito bem Aí eu coloquei Água e feno Para eles comerem Gente Eu não sei o que eles comem Eu ia a vaca Não sei né gente Mas nada não Aqui é um canal Que a gente pensa Não sabemos Mas eu gostei muito Do nome deles Ainda quero fazer Corrida com eles Vou gastar Corrida com eles Comenta aí Para a gente fazer Várias coisas Por favor Não me julgue Por causa dos nomes Ele deitou aqui Deitou em cima Agora do negócio De fazer coisas O que é que lindo Gente Olha só sim Igual o nosso Gato aqui de casa Que nosso Animal de estimação Ele tem um olhinho Muito parecido Com o mingau Mas eu preferi Colocar bem negais Ele caminhando No meu vidro Tá doendo Tá doendo Então o vídeo Vai ficando por aqui Espero que você gostou E gostou Por favor Vai se inscrevendo No canal E ativa o sininho Para você saber Que você gosta Desse canal Então muito obrigada Que vocês Tentassem assim Comigo ainda De me assistir Ok Então muito obrigada O vídeo vai ficando por aqui Tchau 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 Tchau